Olá meus amigos da Rocha Instrumentos, vocês sabem que fresagem é uma das partes mais difíceis da construção do violão e para ter uma fresagem assim, para ficar tudo zeradinho, a gente precisa fazer retoques manuais todas essas técnicas, toda essa construção desse violão aqui está dentro do nosso curso de construção de violão da Rocha Instrumentos, é só acessar lá www.rochainstrumentos.com, tá bom? Grande abraço!